Opa, tudo bem? Vamos seguir aqui a nossa série de view através de exemplos e agora a gente vai tornar esse nosso exemplo das abas aqui dinâmico. A gente vai fazer com que isso aqui venha de um array. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir esse array. Aí a gente vai fazer assim, olha só. Abas é um array de objetos. Opa, nome da aba, não preciso disso aqui, não estou escrevendo JSON, né? Título da aba e texto. Então, cada objeto vai ter um nome, um título e um texto. Então, o nome aqui eu vou colocar aba 1, aba 2, aba 3. No título, a gente vai colocar, aqui vai o conteúdo da aba 1. Agora estamos exibindo a aba 2. E por fim, o conteúdo da aba 3. Beleza? E o texto? Aí aqui tem que ir HTML, né? Na verdade, não precisava, eu podia tratar no view e tal, mas eu vou fazer com HTML aqui porque isso é instrutivo. Você vai ver umas coisas interessantes aqui. No da aba 2. E no da aba 3, eu vou colocar aqui uma imagem. Desse jeito, legal? E aqui em aba, eu vou colocar um número. Assim. Beleza? Vamos lá. Vamos começar por aqui, olha só. Esse bloco aqui, com ID, o VIF e tal. Esse bloco morre, isso aqui não existe mais. E eu vou deixar um conteúdo ali qualquer, que é o conteúdo da aba 1 mesmo. Vai ficar assim, por enquanto. Muito bom. Esses links aqui, olha só, você viu que eu tirei, né? Aquele monte de link que tinha. E aqui eu vou fazer assim, olha só. VFOR igual a item, vírgula, ID em abas. Item ponto, title. Não, título, nome. Item ponto, nome. Tá lá, aba 1, aba 2, aba 3 apareceu lá, né? Porque aqui eu estou lendo item em abas. Então, ele vai pegar aquele array abas, esse aqui, olha. E para cada elemento do array, ele vai criar um link. Então, é como se fosse um FOR. Por isso chama VFOR, né? E aí, para cada link, vai ter uma variável item. Essa variável item tem as propriedades que eu coloquei lá embaixo. Uma das propriedades é nome, tá? Eu vou colocar aqui, só para você ter uma ideia. Vou colocar o ID aqui. Tá lá, ó. Tá vendo? 0, 1 e 2, ele colocou ali para mim. Que não é o que eu quero, ok? Então, aqui, naquele VIF da classe. VIF não, né? No código da classe aqui. Eu vou perguntar se aba é igual ao ID. Desse jeito. O HF aqui não faz o menor sentido, na verdade, para a gente agora. Eu vou deixar só assim. No próximo vídeo, a gente vai mexer nisso, ok? Então, tá vendo lá que a primeira ficou selecionada? Aí, se eu clicar, ele está setando a coisa errada. Aqui, ó. Tá vendo? Ele está setando o aba como aba 1. Não é o que eu quero. Eu quero setar a aba como o ID. Olha aí, que beleza. Mas não trocou o conteúdo aqui, né? Ok? Claro que não. Porque aqui embaixo eu não fiz isso. Então, aqui, vamos fazer assim. Olha só. Olha só. Olha só. Eu vou pegar no array abas, a aba de índice aba, ponto título. Legal? É bem simples mesmo, né? Vocês viram aí que não tem muito segredo, não. Eu escrevo esse conjunto de... Como é que é esse aqui? Chaves. Eu sempre confundo colchete, chaves, parênteses. Escrevo o conjunto de chaves aqui e aqui dentro eu escrevo JavaScript, tá? E as variáveis que aqui dentro estão no escopo são os dados lá de data da Vue. Esses dados aqui. Então, eu tenho abas e tenho aba. E aqui em cima eu estou trabalhando o tempo todo com aba e abas. Ok? Aqui abas, aba e as abas. Tem que ir tudo. Então, o escopo está lá. Ok? Tá aí. Agora, e esse bloco aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho HTML, né? Então, eu poderia pensar em fazer um esquema assim, olha só. Abas, aba, ponto, é, conteúdo, né? Texto. Texto. Desse jeito, tá? Mas olha o que acontece. Tá vendo? A Vue está aqui escapando o meu HTML aqui. Isso é natural. É o jeito mesmo da Vue de trabalhar. Isso aqui podia ser um dado, por exemplo, que veio no formulário do usuário e tal. Então, você quer prevenir, script inject, esse tipo de coisa. Então, você não quer que qualquer coisa vire HTML. Quando você efetivamente quiser que vire HTML, você pode fazer algo diferente. Então, aqui eu vou inserir uma tag, uma tag do HTML5. A tag article. Ok? E eu vou colocar aqui um VHTML, é igual. E tá lá, agora sim. Agora ele tá carregando. Não, não carregou a imagem aqui, né? O que será que houve? Carregou sim. Minha internet tá daquele jeito. Tá aí a imagem. Legal? Vou escrever um pouquinho de CSS aqui. Assim. Tá aí. Ficou bem melhor. Cabendo dentro das coisas ali. Beleza? Tá aí. Agora, você pode vir aqui inspecionar e falar Nossa, mas tem um article aqui. Eu não queria um article. Eu não queria mexer na estrutura semântica do meu documento e etc. Então, você pode inserir uma tag aqui. A tag template da VIEW. Que vai inserir um elemento ali. Opa, não é template. Não é template. Give. Give. Uma tag div ali, por exemplo. Que ela vai inserir um elemento Que semanticamente ele é menos significativo, né? Mas é um jeito bastante simples, bem razoável de fazer as coisas. Deu pra ver aqui que o nosso código ficou muito, muito enxuto. Tá vendo? Escrevi aqui dez linhas de HTML dentro do elemento aqui, de fato, que é a aplicação. E escrevi apenas declarações aqui embaixo. Tá vendo? Não escrevi uma function. Em lugar nenhum. E a mágica toda mesmo acontece com o CSS. Então, a VIEW faz toda a parte de mostrar ou não o conteúdo. Isso aí a gente não precisa se preocupar. O CSS faz aparecer do jeito que a gente quer. E muito pouco JavaScript, de fato. No próximo vídeo a gente vai ler a URL. Então, eu quero que o cara possa pegar a aba 2. Isso aqui sete aqui pra gente. Um fragmento de URL. Ele possa pegar essa URL e mandar pra alguém. E quando carregar lá, vai carregar a aba 2. Então, no próximo vídeo a gente vai ler a URL. Aí a gente vai ter que escrever function. Vai ter que lidar um pouquinho mais com eventos do HTML, etc. Aí é um pouquinho mais de escovação de bit. Mas você vai ver que é bem, bem simples mesmo. Não tem segredo, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho